Oi pessoal, tudo bem? Não foi possível fazer pelo canal ao vivo. Então, eu vou gravar. Eu ia ensinar só o verde, mas eu vou ensinar outros tons pra vocês e eu coloco na sequência lá. Então, eu fiz aqui um relógio. Esse relógio é bem grandão, largo. Eu fiz ele com verde e fiz aqui também, ó. Esse projeto, ele tem o verde também. Eu vou aqui iniciar já fazendo o verde pra vocês. Eu dividi a nossa folhinha aqui, a nossa madeirinha, em quatro partes, tá? Então, eu vou colocar quatro vídeos aí no YouTube e depois vocês dão uma olhadinha. O que você vai precisar? Da madeira passada fundo, passem o fundo branco, umas duas ou três de mãos, lixe bem, deixa bem lixadinho. Nesse potinho, eu vou colocar o álcool. Esse aqui, ele não é 46%, ele tá misturado 70%. Então, vocês escolham de 70% ou um de grau mais alto, tá bom? Então, aqui eu tenho... Vou deixar aqui pra vocês verem que aqui eu tenho o álcool e aqui eu tenho a água. Vamos começar? Vamos precisar das cores para o verde. Eu falei pra vocês separarem o verde oliva, o marrom e também aqui o azul piscina. Então, eu vou começar pelo verde. Vou colocar aqui do lado. Aqui, pra vocês verem eu pegar. O azul piscina é opcional. Eu usei o azul piscina porque o projeto que eu fiz, aquele que eu mostrei pra vocês, ele já tinha nas outras, nos outros objetos, eles tinham um pouco de azul piscina aqui, ó. Então, aqui nesse aqui eu coloquei azul piscina, então, vou colocar pra vocês verem, porque, ó, aqui já tem azul piscina, então, trouxe daqui pra cá a cor, tá certo? E coloquei o marrom porque eu ia sombrear com marrom. Mas eu vou colocar muito pouco aqui pra vocês verem. Vamos precisar de pincéis, pincéis chatos, o pincel 424, tamanho que você tiver, esse fininho que é o liner, 422, e vamos precisar desse redondo, 425. Então, é isso só que nós vamos precisar. Pra começar, eu vou fazer nesse quadradinho aqui, tá? Pra começar, nós vamos pegar a água, peguei a água, e vamos umedecer, aqui tem a fita, tá? Por isso que tá. Vamos umedecer a peça, por quê? Porque fica mais fácil de trabalhar. Eu vou tampar essas outras aqui, porque nós vamos espirrar um pouquinho de álcool. Ó, aqui é a gosto. Se você quer uma peça mais escura, você passa a tinta com um pouco mais quantidade. Se você não quer, eu gosto mais clarinho, tá? Fiz um mais escuro lá, mas eu gosto mais clarinho. Olha só. Então, você vai fazer isso aqui, ó. A tinta, o meu pincel já tava molhado. A tinta tá um pouquinho só aguada, porque eu quero ele mais claro. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse redondinho. E vou pegar o álcool. E vou fazer isso aqui, ó. Ele vai reagindo. Dá pra ver? Deixa eu ver se dá pra ver. Vamos pôr mais aqui. Pronto. Ele vai reagir. Olha. Como ele reage bem ali. Eu vou tirar um pouquinho do excesso. Do pincel. E eu posso pegar o pincel e fazer isso aqui, ó. Algumas mexidinhas. Gente, o secador aqui é essencial, tá? Ou você... Eu gosto, porque ele carrega um pouco a tinta. Não tem soma, tem que fazer barulho. Pronto. Eu não seco totalmente a peça. Não sei se tá dando pra vocês verem bem legal aí. Olha, eu não seco totalmente a peça. Opa, assim ficou melhor, né? Depois eu coloco o cavalete. Olha, eu não seco a peça totalmente. E já vou pegar mais álcool. E vou respingar. Vou tentar respingar aqui, inclinadinho. Ó. Por quê? A parte que ele... Que o álcool bater agora é a parte que tá molhada. Então, ele vai me dar mais algumas texturas nesse marmorizado, ó. Olha que efeito lindo que dá. Porque você viu? Eu coloquei o secador só um pouco. Eu não coloco pra secar inteiro. Porque onde tá seco, o álcool não vai agir. Tá vendo que o álcool tá agindo aqui em alguns pontos? Os pontos que estão mais úmidos. Se eu quiser, eu posso passar o pincel. Se eu achar que deve, tá? Mas eu tô gostando assim. Então, não vou passar muito, não. Só pra vocês terem noção, ó. E sempre eu procuro passar já inclinando pra ele criar, ó. Essas nervurinhas aqui. Eu vou abaixar um pouco, vou ligar o secador. Sempre assim, tá? Secador. Não vou secar inteiro. Novamente. Turma, eu vou pôr no cavalete. Porque aí a gente pode trabalhar com ele inclinado. Um pouquinho de barulhinho, um pouquinho de paciência. É sempre pronto. Tudo dá certo. Vou levantar aqui. Assim. Aqui ficou melhor pra vocês verem, né? Tá meio desfocado. Pronto. Então, ó. Sequei mais um pouquinho. Eu continuo pegando o álcool. A última vez que eu vou fazer isso, porque pra mim ele já está legal, ó. Ele ainda vai agir. Eu tô batendo aqui. Eu não tô batendo lá. Tô batendo só no meu dedo pra dar uma respingada, ó. E ligo o secador de novo, gente. Tem que fazer um barulhinho. Eu gosto quando anda assim, ó. Quando tá andando a tinta, eu gosto. É um efeito que eu curto. Pra você colocar outro tom, ele tem que tá seco. Vamos lá. Puxa, podia ter pausado, né? Depois eu vou pausar pra vocês não escutarem o barulho. Mas é bom que assim você já vem. Eu vou pegar de novo o meu pincel, só que limpo, tá? Eu lavo ele da cor anterior. Eu não vou mais fazer o barulho do secador. Aí eu... Porque vocês já viram como funciona aqui, ó. Água de novo. Água limpa. Porque eu vou entrar um pouco com outro tom de cor, ó. Depois que ele secou, ele não sai mais. Vou tirar um pouco de água pra não escorrer. Eu vou colocar aquele tom de marronzinho. E alguns pontos que eu queira, ó. Tá certo? Vou colocar o azul só pra vocês verem que vocês podem tá colocando outro tom. Mas também podem passar o tom inteiro. Eu vou colocar depois outro vídeo. Na sequência desse, eu vou fazer mais uns quatro. Aí vocês dão uma olhada, tá bom? Vamos lá de novo. O álcool, sempre o álcool, ó. Eu vou colocar aqui. Porque ele vai agir aonde eu acabei de colocar a tinta. Vou erguer um pouquinho aqui. Pra ele não correr tanto, né? E agora eu vou dar pausa e vou secar. Prontinho, turma. Eu sequei totalmente agora. Sempre que você troca de cor, você tem que secar totalmente. E depois vem com a água de novo, tá? Aqui eu não vou colocar mais cor. Agora eu vou fazer os veios. Eu vou usar aqui. A gente sempre pode usar um dos tons que vocês usaram. Aqui eu vou usar o liner. E vou continuar com o verde. E eu vou trabalhar bem fininho aqui. Como que eu acho o que eu quero? Sempre assim na diagonal. Olha, eu acompanho sempre os desenhinhos que ele mesmo já formou. Então, vamos lá. Eu venho aqui. Olha aqui, ó. Tô acompanhando esse desenho que se formou aqui, ó. Ele já me dá um jeitinho de trabalhar, ó. Aqui tem outro. Olha aqui, ó. Formou um aqui, eu posso vir e vou descendo, ó. Eu não gosto de colocar muito. Mas é questão de gosto, tá? Olha, olha aqui, aqui ele já me deu um desenho pra ir pra lá. Eu posso aqui, ó. Bem fininho, bem suave. Então, tá aqui, ó. Não vou colocar mais, porque eu não gosto de muito. Mas, ó. Aqui me tem um desenho. Aqui me tem um desenho, ó. Eu posso parar ali. E eu acho que ficou muito bonito. Vou levantar pra vocês verem. Ó. Vou virar pra encher a tela. Tá? Esse é o marmorizado que fizemos agora. Eu vou colocar esse aqui no... E aí, eu vou fazer mais esses aqui. Vou deixar pra vocês aí, tá bom? Um abraço. Ah! Clica no sininho. Aquilo que todo mundo fala. Clica no sininho. Se inscreva no canal. Que eu vou colocar mais algumas coisas aqui pra vocês. Um abraço. E aí, eu vou colocar mais algumas coisas.